E começa hoje a Festa das Luzes em Joinville, que promete deixar a cidade mais colorida até domingo. A Isabela Corrêa está ao vivo com um dos artistas do evento. Isa, quais são as atrações? Olha, é uma programação especial e hoje nós já estamos em frente, Marta, a uma dessas obras que já estão expostas bem no centro da nossa Joinville, em frente ao terminal central aqui do nosso município no norte do estado. Eu já vou conversar com o grande responsável por tudo isso, pela curadoria, que é o Leandro Mendes, que também gosta de ser chamado como, Leandro? Sou Vigas. Vigas, é, artista, né? Vigas. Vigas, conta pra gente, por gentileza, como que foi a preparação de todo esse trabalho. Nós estamos em um dos pontos da cidade que recebe uma obra de arte, mas há mais espalhadas aqui no entorno do centro de Joinville. Bom dia. Bom dia. Então, a Festa das Luzes, ela chega na segunda edição aqui no centro da cidade, ocupando uma área muito maior do que a primeira edição, né? A gente está ocupando todo um quarteirão ao redor do... entre a Rua das Palmeiras e a estação central. E a gente traz, dessa vez, mais de 20 atrações, né? Dentro delas, a gente tem essa obra que está aqui atrás, que é do Flip, que é um artista de grafite de São Paulo. A gente tem também obras de artistas de fora do Brasil, como o Jason Peters. Ele é um artista de Nova York, que está aqui especialmente para o festival. E temos também obras de uma artista francesa e vários artistas brasileiros. Entre elas, a gente tem também muitas performances de artistas locais. Então, a gente vai ter performance musical do grupo de Maracatu, dança, performance com o corpo. Então, vários tipos de performances aí. Que bacana. Uma grande festa da cultura e também da arte. Para o pessoal de casa entender, Vigas, porque nós estamos em frente a uma delas, só que como é de dia, não está para fazer esse jogo de luzes, né? Mas como que funciona mais ou menos, para a gente conseguir ilustrar? A gente tem algumas fotos que já rodamos no decorrer da nossa entrevista. Mas de onde que vem essa ideia? Como que elas são projetadas? Bom, cada artista tem uma sua história e seu conceito, né? Vamos dizer assim. Então, eu, como diretor do festival e curador, eu criei um tema, que é a água. E eu busquei artistas que trabalham com esse tema em diversas expressões de linguagem, né? Então, a gente tem infláveis, a gente tem esculturas que trabalham com materiais luminosos. A gente tem projeções também, com vários artistas apresentando na fachada de dois prédios da cidade. Então, cada artista tem seu processo e traz para cá para iluminar o centro de uma forma muito incrível. Para quem está nos acompanhando, deixa o convite, então, de horário e também de dias em que eles podem vir aqui acompanhar e ver de pertinho como ficou, porque está muito lindo e a noite, com certeza, é o grande show. Com certeza. Então, fica aí o convite, né? Festa das Luzes de Joinville. Ela começa hoje, sexta-feira, até domingo, todos os dias das 15 às 22, das 3 às 10. Das 3 às 6, performance musical com DJs na praça. E às 18 horas, o circuito inteiro se ilumina com várias atrações, muitas instalações com luz. Cada esquina que você virar, você vai ter uma surpresa boa, com certeza. Que bacana. Muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho lindo que você fez. A gente fica agora ansioso para a grande estreia que é hoje e voltar aqui para acompanhar, com certeza. Vigas, obrigada, tá? Valeu. Gente, um bom dia para vocês. Volto ao estúdio. E daqui a pouquinho nós estamos de volta com mais informações aqui da nossa Joinville. Encantadores! Isabela, enquanto você falava, a gente viu algumas imagens. Aqui estava se deliciando com uma prévia do que vem por aí na Festa das Luzes de Joinville. E com tanta expectativa na cidade, será que o tempo ajuda? Camila Levinha aí nos ajuda a responder. Olha, a princípio eles vão ter um bom período para aproveitar, só que hoje não vai ser exatamente o ideal. O tempo nesse primeiro dia não está perfeito para ficar o ar livre. Mas até o fim da programação vai dar para aproveitar e muito todos os pontos que são descobertos. Sempre tem uma marquise para correr, né? Nós temos uma condição de chuva hoje especificamente para Joinville. São pancadas isoladas e elas devem cair justamente à noite. E vão se manter até a madrugada de sábado. Deixando então, a partir da tarde de sábado e todo domingo, o céu limpo para se aproveitar bastante ao ar livre. Nós temos uma condição de queda nas temperaturas, isso de hoje até amanhã. Percebam que nós temos uma condição já de resfriamento durante essa noite, apesar das pancadas de chuva. A temperatura já é bem mais baixa do que a da tarde. 17 graus é o que a gente espera em torno ali das 8 da noite. 11 graus de temperatura durante o período noturno no sábado. E no domingão vai ficar ainda mais gelado, porque nós vamos estar já sobre o domínio da massa de ar polar. Dá para curtir sim hoje, mas vai ser necessário levar um guarda-chuva ou um casaquinho impermeável, aquele corta-vento para aproveitar melhor. Minha dica é o sábado, porque eu como madrugadora, vocês também devem pensar assim, a gente curte o sábado à noite e ainda dá para descansar no domingo e aproveitar a semana bem. Ok. Camila Leveia, obrigada pela informação completa aqui para a gente programar o fim de semana, especialmente Festa das Luzes de Joinville. Até mais. Até mais. Tchau.